Tá começando agora no seu Dial Faro, aquele programa xodó que tenta ajudar a galera a entender o que tá rolando de novo na produção musical contemporânea. Dani Black chega pra cá, meu filho! Como que não percebeu se tava todo tempo ali E você nem nada Eu falei nisso que a gente se conhece há uns 15 anos? Você deu uma exagerada, você deu uma exageradinha. 15 anos? Não, 12. 10. Não, para. O que mudou no Dani Black de 8 anos pro Dani Black que tá aqui? Eu fui descobrindo aquilo que já estava lá. Eu fui tirando as cascas daquilo que já estava lá. Dani, primeiro eu queria dizer que eu te amo, cara. Eu sou super seu fã. E eu queria agradecer por você compartilhar a sua arte maravilhosa. Que, mesmo que indiretamente, você sempre esteve comigo nos momentos mais difíceis da minha vida. Felicita. Não tem coisa melhor na vida que esse relacionamento de verdade, a gente se sentindo de verdade, né? Estamos presentes aqui, que delícia isso. A gente agora vai pro nosso quadro super xodó, que é o Faro Revisita. Quero lhe abraçar, quero lhe beijar, te desejo noite e dia. Quero me prender todo em você. Você é tudo que eu queria, quero lhe abraçar, lhe beijar. Te desejo noite e dia, me prender todo em você. Você é tudo que eu queria. Você é tudo que eu queria. Eu queria. Eu queria. Eu queria. Fazer música é... Saúde. Paixão. É o verdadeiro. Chamo, 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 gente. E a gente se completa enchendo de alegria. A praça e o poeta. Muito obrigada. Billy!